Iboarque, como é pra você compor? É uma paixão, né? Eu acho que é... É a melhor coisa que pode acontecer, né? Fazer uma música é chato porque a gente quer, às vezes, forçar até, e aí não consegue dar um pouco de raiva do instrumento, do violão, do ato de compor, porque é uma coisa mágica, né? Compõe assim, um dia, passa às vezes três meses, quatro sem compor, um dia que compõe, quer dizer, não é um dia, normalmente, no meu caso, eu faço uma música, às vezes ela não fica pronta, eu fico até adiando a hora de terminar, sabe? E fico dormindo em cima da música, um, dois, três dias, três noites, e acaba, né? Aí... Fora de canção, canção, só uma canção, assim, você gosta de trabalhar, você tem feito trabalhos, assim, pra teatro, e trilhas sonoras de filmes. O que é que você gosta mais, assim, o que é que te atrai mais? Compor pra uma peça, teatro, fazer uma trilha de um personagem, ou de um filme inteiro, ou... Uma canção, só uma canção. É simples fazer, acontece que o trazer é o mesmo, quer dizer, essa paixão do que eu tô falando. O que acontece é que facilita, você tem um personagem, tem um tema, tem uma encomenda até, na hora que você faz, é como se não tivesse nada, é um delírio. Agora, você pode forçar um pouquinho o delírio, né? Você pode favorecer. É como um namoro, né? Você procura, né? Você... Você falou uma coisa ali, você durma em cima da música, é lindo isso. Ah, é. Em cima da criação. É. Mas isso vale pra qualquer música, não é que uma música feita pra uma peça ou pra um filme seja menos pura, vamos dizer assim, porque é encomendado. Não. Aí você tem aquela coisa, aquilo te sugere ou não, te inspira ou não. Mas quando a hora que pintou aquela luz, bom, é pra fazer pra isso, não sei o que, aí você, quando faz, é uma loucura, né? Deve ser. É. O Arque te perguntou uma coisa, assim, falou em encomenda. Quando uma cantora, eu, muitas vezes, assim, acho que todos os anos que eu te conheço, eu te ligo antes de começar a gravar um disco meu, qualquer espetáculo, qualquer show que eu vou fazer, e eu creio que a maioria das cantoras no Brasil façam a mesma coisa. É, te pedem uma música, eu te peço, compõem pra mim, eu quero uma canção apaixonada, eu quero uma canção, ah, eu tô infeliz. Como é que é pra você, homem? É igual uma peça de teatro, porque você é uma peça de teatro. É uma personagem, e assim é, quer dizer, você é um tipo de mulher, então é, música pra Bethânia, a gente põe na cabeça, imagina a Bethânia cantando, como imagina a Gal, como imagina a Clara Nunes, elas são coisas muito diferentes, de uma pra outra, a Nara. Aí, é como se fosse a personagem de um filme, de uma peça de teatro, funciona igualzinho. Eu comecei a fazer essas coisas, até essas músicas femininas e tal, com a Nara. Pois é, Nara, né? Eu fiz com açúcar e com afeto pra ela, com açúcar e com afeto. Com a mulher, mesmo aquela mulher que submissa, aquela coisa, tá legal. E aí, eu fiquei imaginando a Nara cantando aquilo e fui fazendo, e assim por diante. Quer dizer, essa coisa da ânima feminina, não, não. A gente procura a personagem, né, que no caso, ou uma personagem teatral, ou cada cantora tem um... Um personagem. Um desempenho, um papel, né? Um personagem, lógico, com certeza. Somos todas, somos todas grandes personagens. Chico, cantar, cantar, fazer show... Aí eu fico muito dividido, né? Porque eu gosto imensamente. De cantar você gosta? No momento. Sim. E a preparação do canto, pra mim, é uma... Não é bom? Eu fico preocupado, eu fico perturbado, o fato de ter que cantar. Hoje a noite tem um show, né? Não é bom. Mas cantar é uma coisa que lhe dá... Na hora, é mágico, né? Mas é uma coisa muito frágil, né? Capa de repente. É um fio de nada. É um fio de nada. Então, eu praticamente... Aí também dividi o tempo. Aí, às vezes, eu penso, voltar, né? Ele fez aquele filme Canecão. No Canecão, né? Capa de 5, aí eu falei, ah, depois desse é um... E eu realmente nunca mais fiz show. Show, assim, temporada você não fez mais. Faz apresentações esporádicas. É, e geralmente shows, assim, coletivos, né? Que é bonito, por um lado, que é a coisa que eu penso que é... Que gosta do coletivo, que é verdade. Por outro lado, é bom porque a gente canta só duas músicas. Você gosta um pouco de organizar esses shows, assim. Bom, isso é uma desculpa pra mim. Aí, bom, tem um show, então. Aí, chama uma porção de gente, assim, olha, eu só posso cantar duas músicas. Porque tem muita gente, olha, já vem muita gente depois, canta duas, três, uma... A gente perde um pouco o pique, também tem isso. Lógico. Eu tô sem pique de cantar, né? Fazer um show agora, seria difícil pensar num show assim como a gente fez no Canecão. É, cinco meses, quer dizer, sete, dois de ensaio e cinco de temporada. É, tá. Ficar de quarta a domingo e... É, é pesado. É um escritório. Mas é uma tentação também, né? Às vezes eu fico começando assim... Eu não consigo resistir, eu até hoje sou enlouquecido, me atrai demais. Eu sou uma cantora, quer dizer, eu não componho, quer dizer, eu não tenho outra vida com música, a não ser no palco cantando, né? Claro, e você, como cantor, cantora, cantora que é, não pode nem se dar esse luxo, né? Pra mim é um pouco, igual é, eu vou então fazer outras coisas, eu escrevo teatro, alguma coisa assim. Agora eu entendo, porque eu tenho esse lado do cantor. Você entende o fascínio do que é cantar, né? Só entendo. Você curte e se apaixona também. Me diga uma coisa, você colocaria assim, o prazer de cantar, que você falou que sente e gosta, é, entre as três melhores coisas da vida? De cantar? Cantar, a coisa de cantar, você colocaria assim, entre as três melhores? Não. Não? Não, desculpa. Não, compor, eu colocaria entre as três. Compor, então tá. Entre as três. Cantar... Cantar tem esse lado seu que dificulta, né? Não, porque tem um lado que tá bom, tá ótimo, tá... Tá agradável, tá emocionante, tá... Mas eu quero que acabe logo, né? Sim. Quando as grandes coisas da vida, a gente não quer que acabe nunca, né? A gente quer que... Então, música pra você fica entre as três melhores coisas da vida, na composição? Fazer música, sim. Ah, não, eu não tenho dúvida em colocar com a primeira coisa. Ai, então valeu. Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Dá tua mão Olha pra mim Não faz assim Não vai lá, não Nos letreiros a ti colorir Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição E saí da aflição Frouxa de rir Já te vejo brincando Gostando de ser E tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrines Te vendo passar Na galeria Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas sem ver teu vigia Tratando a poesia Em torno de chão Cada clarão É como um dia Depois de outro dia Depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas sem ver teu vigia Tratando a poesia Em torno de chão Eu... Eu nunca fui Nunca cheguei Perto de Elis Regina Eu nunca fui amiga dela Nunca tive Aproximação Conheci a Elis Em 65 Ela fazendo o filme da bossa E eu era contratada também Da Record E sempre me fascinou a coisa Na Elis A vida A coisa viva E a gana De ganhar tudo Pisando em quem fosse Ganhando o que fosse De qualquer jeito Amando quem fosse Eu sempre admirei nela Essa gana Tanto que a morte dela Pra mim é uma coisa Impossível de... Difícil de entender Até hoje Tenho pensamentos Sobre o que aconteceu Com Elis Mas pensamentos Muito secretos Assim, muito Particulares Eu acho que se falou Tão erradamente Sobre Elis Depois que ela morreu E enquanto ela estava Viva E eu que nunca falei Nada sobre ela Enquanto ela estava Viva E cantando E... Coisa que não vai ser agora Depois de morta Que eu... Vai dizer alguma coisa Minha admiração E meu respeito Pela vontade Que ela tinha de vida Só isso E a dificuldade Ainda de entender a morte